Muito boa tarde, senhoras e senhores. Voltando aqui com mais uma aula de língua portuguesa. Nossa aula hoje é especificamente de gramática. E vamos estudar um assunto gostoso de estudar, muito bom. Não é um assunto difícil, muito fácil, por sinal, que é oração subordinada substantiva. Como eu já havia dito para vocês, nós temos seis tipos de orações subordinadas substantivas. Então, vamos pegar o nosso livro na página 23, começando aqui na parte introdutória, tá certo? E o que diz aqui? Vamos lá para o nosso momento de leitura, nossas interpretações, cada um com a sua, mas, no final, chegando num acordo do que seria oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. O período pode ser formado por apenas uma oração ou por várias orações. Se o período tem uma oração, período simples ou oração absoluta. Se o período tem mais de uma oração, período composto. Continuando. Exemplo. Quero silêncio neste local. Esse é um período simples, porque só tem uma oração. Como é que eu conto as orações de um período? Procurando os verbos. Vou lá na oração, já conheço as dez classes gramaticais, procuro quem é o verbo. Se a oração tiver só um verbo, é uma oração absoluta ou período simples. Professor, e se tiver uma locução verbal, não são dois verbos? São uma locução verbal, pode ter dois verbos ou três verbos. E aí, numa oração que tem uma locução verbal, dois verbos, por exemplo, eu tenho duas orações? Não. Uma locução verbal, embora tenha dois verbos, ela passa só uma informação. Então, só tenho uma oração. E não duas. Como, por exemplo, eu quero estudar. Eu estava estudando. Você estava andando. Você observa que estas orações, cada vez que eu falei, é uma oração com dois verbos. Eu estava estudando. Estava estudando dois verbos. Mas eu passo uma única mensagem. A mensagem que eu estou passando é de estava ou é de estudando? É claro que a mensagem que eu estou passando para você é o ato de estudar. Então, o verbo principal estudando, junto com o auxiliar estava, passa a ser uma locução verbal. E eu conto como um verbo, uma oração. Ok? Vamos para o próximo. Quando formado por duas ou mais orações, recebe o nome de período composto. Está certo? Continuando aqui, para a gente ganhar tempo. Período composto é formado por coordenação. Quando é que o período é composto por coordenação? É claro que ele é composto por coordenação quando as orações são coordenadas. Uma ao lado da outra. E elas são, gente, nós já estudamos isso. Vocês sabem disso. Eu tenho certeza absoluta que é do domínio de vocês. A oração coordenada ou orações coordenadas são aquelas que estão dentro do período e são independentes. Uma não precisa da outra. Isso é período composto por coordenação, que não é o nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje é o segundo. Período composto por subordinação. Quando é que o período é composto por subordinação? Já estou sabendo. O nome subordinado quer dizer o quê? Dependente. Eu, por exemplo, sou subordinado ao Felemar. Ou seja, para eu tomar uma decisão na sala, eu preciso da orientação do Felemar. Eu sou subordinado a ele. O Felemar é subordinado ao Nildo. Para o Felemar tomar uma decisão na escola, é preciso ele consultar o Nildo. O Nildo é subordinado às leis da educação. O Nildo não pode decidir o que vai fazer na escola, como, quando não. Tem que ser tudo dentro da lei. E as nossas escolas hoje são muito vigiadas, não só por alunos, nem pais de alunos, pela própria lei, se a gente está trabalhando corretamente. Então, entenderam o que é subordinação. Queiroz é subordinado a Felemar. Felemar é subordinado a Nildo. Nildo é subordinado às leis. E as leis são subordinadas aos órgãos que fazem as leis, né? Que tem os três poderes lá. Eles podem mudar a lei, botar emenda, botar não sei o que, bababá. Que aí já é outra história. Vamos lá. Começando a nossa aula, graças a Deus, porque até agora foi falatório. Orações subordinadas substantivas. Lendo no livro, página 23. As orações subordinadas substantivas desempenham a função sintática de termos que equivalem a um substantivo. Meu Deus, olha que coisa mais fácil e mais gostosa de se entender. Olha aqui. Oração adjetiva tem valor de um adjetivo. Oração adverbial tem valor de um adverbio. E oração substantiva tem valor de quê? Claro que é de um substantivo. Então, olha, eu vou dizer assim. Eu vou criar um exemplo maluco aqui para vocês entenderem melhor. Depois nós vamos ao livro. Quando eu digo assim, ó. É necessário que você estude. Primeira oração. É necessário. Segunda oração. Que você estude. Aí eu tenho um período composto por subordinação. Primeira oração. É necessário? Não está completa. Que você estude. Vem completar o sentido dessa oração. Então, está pronto aí o período composto por subordinação. Aí eu vou olhar se a oração subordinada tem valor de um substantivo. Se ela tiver, ela é uma oração subordinada substantiva. Se ela não tiver, ela não pode ser substantiva. Ou ela vai ser adjetiva ou ela vai ser adverbial. Então, vamos analisar. É necessário que você estude. Que você estude é uma oração. Que substantivo eu colocaria no lugar de que você estude? O que é necessário em você? Uma palavra só. Quem consegue me dizer aí? Vou repetir. É necessário que você estude. Isso é uma oração. Que você estude. Só que essa oração equivale a um substantivo. Ela é igual a um substantivo. Que substantivo é esse que eu colocaria aí? No lugar dessa oração toda. O que é necessário em você? O. É um substantivo. O que é necessário? Oh, Yuri Fama. Show, cara. Cara, se eu estivesse aí perto de ti. Eu ia sair na carreira lá do patiozinho. Ia te dar um abraço onde tu estava. Tu sabe que eu faço isso, né? Quando o aluno acerta, eu vou lá e pego nele mesmo. Cara, o estudo. É necessário o estudo. O estudo é um substantivo. Só que eu quero falar individualmente com uma pessoa. Eu vou falar individualmente com a Ana Paula Menezes. Cheguei para ela e disse assim. Ana Paula Menezes. Não citei o nome. Só pensei. É necessário que você estude. Eu estou dizendo que na vida dela é necessário o estudo. Mas como eu quero ser um homem gentil, educado, respeitador, vou falar com ela individualmente. Eu vou colocar para ela exclusivamente. Aí eu tiro o estudo e boto que você estude. Então, eu transformei um substantivo em uma oração substantiva. Que você estude tem um verbo. Virou uma oração. Agora, eu tenho aí uma oração subordinada substantiva. Vocês todos entenderam o que é uma oração subordinada substantiva? Se não entenderam, avisa que é para eu repetir em uma outra explicação. Sim ou não? Se eu botar o chat, aí fica falhando o som. E eu não gosto de chat, viu? Eu acho chat chatíssimo. Eu gosto de conversa. Eu gosto de voz. Eu gosto de interação. Estudo. Pronto. A última pessoa que falou foi a Micaela, que também acertou o estudo. Então, eu acredito que todo mundo entendeu porque ninguém se manifestou. Vou sair do chat novamente. Então, pronto. Se eu entendi o que é uma oração subordinada substantiva, agora nós vamos para os tipos de orações subordinadas substantivas. Ok? Vamos lá. Fazendo o seguinte. Chat chatíssimo. Isso é uma repetição de som, né? Então, o que seria? Quais seriam os tipos? Olha aqui. Conta comigo. Primeira. Subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Segunda. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Terceira. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Quarta. Quarta. Oração subordinada substantiva predicativa. Quinta. Oração subordinada substantiva completiva nominal. E a última. E a última. A positiva. A positiva. São seis as orações subordinadas substantivas. O que nós vamos conhecer agora. Não é necessário. Olha. Não é obrigado eu aprender às seis hoje, não. Se nós aprendermos três hoje, devagar, eu não quero pressa aqui. Eu quero aprendizado. Eu quero domínio do conteúdo. Porque a pressa, como todo mundo diz, é a inimiga da perfeição. Tá bom? Então vamos lá. A primeira do livro. Qual é a primeira do livro? Vira a página. Página 24. Quem achar a primeira? Classificação. Página 24. Classificação das orações subordinadas substantivas. Botou aí. A primeira, ele botou a subjetiva. Vamos aqui conversar sobre a subjetiva. Bem devagarzinho. O tio Queiroz. Quando é que a oração é subordinada, substantiva, subjetiva? Quando ela é o sujeito da principal. Eu vou botar a minha imagem. Aí se o som ficar ruim, avisa. Porque eu acho tão bom falar. Eu tenho a sensação que estou vendo vocês. Eu estou vendo só a imagem, mas eu acho que fico vendo todo mundo. Pronto. Então estou aparecendo. Se o som travar, me avisa. Ó. Quando é que a oração é subordinada, substantiva, subjetiva? Devagarzinho. Quando ela é o sujeito da principal. Olha o exemplo que o nosso livro deu. Exemplo, ó. Show de bola. Ele botou. É preciso que estudes um pouco mais. Parece que nada será como antes. Na primeira oração, que é a principal, está escrito é preciso. Tem sujeito aí? Tem não. Aí não tem sujeito. Quem é o sujeito dela? Que estudes um pouco mais. Olha como o sujeito está na segunda. Quem é o sujeito da principal? O estudo. O que é que é preciso? O estudo. Agora inverte. O estudo é preciso. Você viu aí como é fácil descobrir onde o sujeito está? Normalmente vai ser assim, ó. É preciso. É vital. É importante. É necessário. Parece que... Você nota logo que não tem sujeito aí. Então, oração subordinada substantiva é quando ela é o sujeito da oração principal. Nela está contido o sujeito. Agora, dicas do tio Queiroz. Eu não sei se o livro vai dizer. Porque matérias assim que a gente tem domínio total, a gente nem olha no livro. Porque eu só olho o conteúdo, aí me lembro, imagino como é que eu vou falar para vocês e vamos. Às vezes eu nem leio. Então, como é que eu vou reconhecer as orações subordinadas substantivas? Dica Queiroz. Dica Mago. Toda oração subordinada substantiva começa com a palavra que. Não esqueça. Repetindo. Toda oração subordinada substantiva começa com a palavra que. Só o que? Não. É esse que aí mesmo. Que o é. Se você encontrar 200 orações subordinadas... Não vou botar mais. 500 orações subordinadas substantivas. 498 vão começar com o que? Você vai encontrar uma, duas perdidazinhas que começam com o se. S e E. É muito difícil, mas acontece. Então, se você bota na sua cabeça que todas começam com o que, você não reprova em nenhuma prova. Você vai conseguir acertar todas as questões. Ou que ou se. Sabendo que... No nosso apontamento aqui, os exemplos. Vamos olhar quantos se ele colocou. Se ele não colocou nem o se, aí eu elaboro uma questão com o se, para você ver como existe o se. Tá bom? Então, o primeiro exemplo da subjetiva. Tudo ok aí? Ninguém tem dúvida. Tudo maravilha. Vamos para a segunda. Vira os dois exemplos, né? Vamos ver a dica que ele dá aqui. A oração principal apresenta sempre o verbo na terceira pessoa do singular. É preciso, é vital. Tá vendo o E aí na terceira pessoa do singular. Podendo ser construída com verbo de ligação seguido de predicativo. Ó. Verbo de ligação. É preciso que estudes. Ó. Essa que estudes, o estudo, é o predicativo do preciso. O que é que é preciso? Lá vem a qualidade, a característica. Preciso estudo. Boa informação. Agora vamos para as subordinadas substantivas objetivas. Essa é besta, cara. Cadê os irmãos Gabriels? Estão aí? Quero saber se estão. Os irmãos Gustavos estão aí. Gabriel está. Então, se tem um Gabriel, tem o outro. Dois Gabriels da sala. Vamos lá. Bom, eu aprendi a subjetiva e a objetiva direta. Presta atenção nessa frase. Eu queria conversar com um aluno para ele me ajudar a explicar essa oração aqui. Eu vou dizer, vou escolher o nome de um aluno. Aí se você sentir a vontade para participar, você participa. Se não sentir, fique a vontade para não participar. Mas você sabe que eu morro de felicidade quando você participa, né? O Juliano saiu da reunião. Já fico triste, não gosto disso. Vamos lá. Eu vou botar assim, ó. Quero. Eu vou continuar com o estudo. Que é para ficar bem memorizado aí. Quero que você estude. Eu vou agora olhar para o Gabriel, o Gabriel Duarte, que tem outro. Gabriel Duarte, nesta oração, quero que você estude. Quem é a principal? Quero. Muito bem. Quem é a subordinada? Que você estude. A oração subordinada substantiva sempre vai começar com o quê? Então, ó. Quero que você estude. A primeira é a principal. Aí eu vou olhar se a subordinada é subjetiva. Se o sujeito está lá. A primeira oração, quero. Tem sujeito nela? Gabriel. Ainda Gabriel. Gabriel. Tem, Gabriel? Quero. Sujeito? Tem. Tem. Pronto, Gabriel. Eu. Aí, você tinha esquecido, mas você lembrou agora que é a pessoa eu. Eu disse quero que você estude. A primeira oração principal, quero, tem um sujeito, eu. Então, a subordinada não pode ser subjetiva. Entendeu? A oração subordinada substantiva, subjetiva, ela tem o sujeito da principal. E no exemplo que eu dei para meu amigo Gabriel, quero que você estude, a principal tem sujeito. Então, a subordinada não é subjetiva. Quando acontece isso, que é o meu primeiro passo, aí eu vou conversar com o verbo. Na primeira oração tem um verbo, não é? Aliás, a primeira oração, a única palavra que tem é o verbo. Então, o verbo querer. Olha para o verbo. Quero. O que? Esse verbo está pedindo um complemento. Gostei aí da participação, acho que foi Micaela. Já botou, foi a resposta. Quero. O que? Lá vem o complemento do verbo querer. Que você estude. Quando um verbo pede complemento, como é o nome desse complemento? Objeto. Então, essa oração que completa o verbo querer, oração subordinada substantiva objetiva. Agora, eu só vou marcar se ela é objetiva direta ou objetiva indireta. É claro que ela é direta porque não tem preposição. Sacaram aí? Como é fácil. E vamos para a terceira oração subordinada substantiva. A objetiva indireta. Do mesmo jeito da objetiva direta. Do mesmo jeito. Com uma única diferença. Vai aparecer uma preposição. Ok? Vamos lá o exemplo do livro. Deixa eu achar aqui. Objetiva direta. Desejo. Desejo que você fique curado logo. Desejo. Tem sujeito. Eu. Deseja o quê? Lá vem o complemento. Objetiva direta. E a objetiva indireta. Olha o exemplo. Necessito. Necessito tem sujeito. Eu necessito. Então a outra não é subjetiva. Ela completa o verbo. Objetiva. O verbo. O complemento veio com a preposição. De quê? Então ela é objetiva indireta. Morreu Maria Pleiá. Matamos três orações subordinadas substantivas. Na maior moleza. Subjetiva é o sujeito da principal. Objetiva direta e objetiva indireta. São complementos do verbo da principal. Sem preposição. Objetiva direta. Com preposição. Objetiva indireta. Vamos para a próxima. A próxima que ele escreveu é... Completiva nominal. Outra. Essa daqui é brincadeira. Brincadeira. Você aprendeu a objetiva direta e a objetiva indireta? Então você vai aprender a completiva nominal. Do mesmo jeito da objetiva indireta. Igual, igual, igual. Você sabe o que é igual? Vou dizer de novo. Igual. Mas vem uma coisinha diferente. O quê? A objetiva indireta completa um verbo. A completiva nominal é do mesmo jeito, completando um nome e não um verbo. Olha o exemplo aqui. Tenho necessidade. Olha, necessidade não é um verbo. Se fosse, essa outra seria objetiva. Necessidade é um substantivo. É um nome. Então, o complemento desse nome, essa oração é completiva nominal. Você observou que ela se parece com a objetiva indireta? Ela é simplesmente igual. A diferença é que a completiva nominal completa nome e a objetiva indireta completa o sentido do verbo transitivo indireto. Morreu Maria Preá aí para todo mundo? Até agora, todas começam com o quê, né? Queiroz não mentiu. Todas começam com o quê? Repito sim na hora, meu amigo. Para você, especialmente para meu amigo Gabriel. Quando é que uma oração é completiva nominal? Vamos voltar para o zero. Eu vou dizer para você o seguinte, o que é um complemento nominal? O termo que completa o nome. Se eu disser para você que tenho medo, você entende de que eu tenho medo? Não. Então, o nome medo, eu tenho medo. Você vai querer saber medo de quê? Eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de ti. Eu tenho medo do escuro. Você observou que o nome medo pediu complemento? Isso é complemento nominal. Só que nós não estamos estudando complemento nominal. De avião não é uma oração. É um complemento nominal. O que nós estamos estudando aqui, meu amigo Gabriel, é oração que é completiva nominal. É uma oração inteira. Do jeito do complemento nominal, ela vai estar completando um nome. Se eu disser para você, menino Gabriel, Gabriel, tenha obediência. Você sabe que obediência você deve ter? Não. O nome obediência está... É a sonoplastia. É o som. O nome obediência pede um complemento. Aí o Gabriel, que heróis, obediência a quem? Aí eu digo para o Gabriel, Gabriel, você tenha obediência aos pais, aos professores, aos mais velhos. Que nem precisa, que ele já tem. Então, isso é complemento nominal. E a oração completiva nominal, Gabriel, seria como? Eu vou dizer outro exemplo. Tenho necessidade de que você me escute. Primeira oração. Tenho necessidade. necessidade é um nome necessidade. Necessidade é um nome. Precisa de um complemento. De que você me escute. É uma oração. Então, ela é uma oração completiva nominal. Vamos sair do nome necessidade e vamos dizer um outro nome. Esperança. Tenho esperança. Está completo? Não. Nome esperança pedindo complemento. De que Gabriel compreendeu a matéria. De que Gabriel compreendeu a matéria, completou o nome. Então, ela é uma oração completiva nominal. Show de bola, Gabriel. Tirou a dúvida? Ou não? Se não tirou, pode dizer que a gente repete. Tirou? Ok. Eu que agradeço. Vamos para a próxima. Depois da completiva nominal, nós temos qual? Eu não enxergo nada. Até porque aqui está no escuro. Eu estou indo aqui. Predicativa. Cadê a predicativa? Deixa eu achar um exemplo. Pronto. A predicativa está aqui. O exemplo. O fato é que não sabemos nada do paciente. Então, vamos lá. Primeira coisa. O que é um predicativo? Aquele termo que dá característica de outro termo. Quando eu digo que Gabriel é inteligente, inteligente é o predicativo do nome Gabriel. Quando eu digo que Queiroz é lindo, lindo é o predicativo do nome Queiroz. Só que eu não estou estudando predicativo. Estou estudando oração predicativa. Aí eu tenho que essa oração inteira vai ser a característica do nome citado na principal. O fato é, outra coisa, toda predicativa tem que ter verbo de ligação. O fato é, agora eu vou caracterizar esse fato, vou dar a característica dele, vou dar a qualidade, vou dar a adjetivação dele. Que não sabemos nada do paciente. Então, isso é a característica do nome fato. Então, ela é predicativa. Como é que eu reconheço uma oração predicativa? O verbo é de ligação. E ela é a característica da principal. Último, a positiva, a mais difícil de todas. A predicativa é horrível, é muito difícil. Basta você lembrar que ela está depois de dois pontos. É difícil? Olha aqui o exemplo. O meu grande medo é este. Dois pontos. Que ele chegue antes do esperado. Coisas que eu falei e vocês confirmaram aí. Todas começam com o quê? Sim. Todas têm uma função com relação à primeira? Sim. O que mais que eu posso dizer aí? Todas têm função de um substantivo? Sim. E todas expressam algo em relação à primeira. Ou de sujeito, se for subjetiva. Objetiva direta. Objetiva indireta. Completiva nominal. Apositiva. E predicativa. Ok? Espero que a minha informação tenha ajudado vocês a compreenderem esse assunto. Qualquer dúvida a gente pode tirar em um outro momento. Tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima.